Quando a análise é séria, a história dá a razão. A melhor análise política do YouTube chegou ao meio escrito, com toda a profundidade e os detalhes que a realidade exige. A história da sociedade, até os nossos dias, é a história da luta de classes. Os acontecimentos de hoje se relacionam com a história, seja na política nacional ou internacional. Sobre economia, história ou cultura. Um debate completo você encontra no dossiê Causa Operária, uma publicação que discute e analisa os grandes acontecimentos no detalhe e te ajuda a tomar partido e entender o que está em jogo. Conheça mais em dossiêco.org.br e escolha o melhor plano para você. Dossiê Causa Operária, a melhor análise, agora escrita.